Em toda a sociedade, em todo o ambiente em que frequentamos, nos deparamos com regras. E no ambiente de trabalho não é diferente. Mas essas regras no ambiente de trabalho têm que ser limitadas e não abusivas por parte do patrão. Exemplos em que a empresa desrespeita a dignidade humana do empregado estarei passando nesse vídeo. Mas fica comigo até o final desse vídeo, para você tomar ciência dos seus direitos e não ser injustiçado no seu ambiente de trabalho. Olá, meus amigos e amigas, você ser dotado de direitos. Eu sou Fernando Almeida, estudante de direito, e é um imenso prazer estar fazendo mais um vídeo com conhecimento jurídico para vocês. Um vídeo com dedicação e amor para manter você informado. Toda a empresa tem a liberalidade de aplicar regras dentro do ambiente de trabalho, de aplicar divertências, faltas graves e até mesmo, ao extremo, aplicar uma demissão por justa causa. Porém, esse poder, essa liberdade que o patrão tem, muitas das vezes passa dos limites. Pois o empregador, numa forma de confusão, ele confunde as ideologias. Não respeita a opinião do empregado. Trabalho é trabalho, pessoalidade é pessoalidade. Por exemplo, como foi em épocas de eleições, o patrão impor ao empregado que ele vote para determinado representante, para determinado eleito. Caso não vote para aquele determinado eleito, ele sofre ameaça de ser demitido. Este tipo de abuso, de querer contrariar a opinião democrática de um empregado, está fora das regras. É uma violação de direito, uma violação e desrespeito à dignidade humana do empregado. Todo patrão, toda empresa, tem a liberdade de aplicar normas da empresa. Normas para o bem-estar, para o bem-estar coletivo, o bem-estar emocional, psicológico e físico dos empregados. E se um dos empregados desrespeitar a norma aplicada pelo patrão no ambiente de trabalho, o patrão tem sim a liberdade, a autonomia de aplicar uma advertência, uma infração grave ou até a demissão por justa causa. Esta liberdade de aplicar normas por uma questão de desrespeito do funcionário se chama o poder diretivo patronal. E este mesmo poder diretivo patronal tem certos limites. Eles não podem ser violados, eles não podem ser ultrapassados. E se um funcionário desrespeita o bem-estar e traz um mal para o coletivo, para todos os demais funcionários da empresa, o patrão, com a sua liberdade, com a sua autonomia, tem o poder de aplicar penalidades ou até mesmo uma demissão por justa causa. Esse poder que o empregador tem de aplicar as normas, as penalidades, se chama o poder diretivo patronal. E o mesmo poder diretivo patronal, ele tem limites. Quando falamos em assédio sexual, assédio moral ou dano moral, estamos falando do exercício abusivo do poder patronal da empresa. E quando o patrão passa dos limites, querendo favores sexuais de uma empregada. Um caso muito delicado. Mas antes de exemplificar isso, aproveita e inscreva-se aqui no canal. Faça o seu comentário, ative o sininho e deixe o seu like. Já existiu casos e até hoje ainda acontecem de maneira omissa nos ambientes de trabalho em que o empregador, o patrão, passa dos limites constrangendo a empregada, exigindo dela favores sexuais. E caso a empregada não dê aqueles favores sexuais para satisfazer o empregador, ela sofre uma ameaça de ser demitida, de ser mandado embora do emprego. Um desses casos são muito delicados e se desmembram dentro do processo do Tribunal da Justiça do Trabalho. Esse assédio sexual, quando estamos falando, estamos falando no exercício abusivo do poder patronal da empresa. Metas inatingíveis, quando o patrão requer que você faça metas fora do alcance. Quando o empregado já está em processo de exaurimento, está extremamente esgotado, não aguenta mais nada. O limite humano daquele empregado chegou ao extremo e mesmo assim o patrão quer que cumpra aquela meta. Este é um desrespeito à dignidade humana, à capacidade humana do empregado. Uma situação também bastante delicada que, pelo entendimento e a jurisprudência atual, é bastante discutida. Se o empregado, a princípio, ele é um novato dentro da empresa e ele não está satisfazendo as metas, o dever de todo empregador é investir naquele empregado iniciante e não querer empurrá-lo para o buraco, para o abismo do desemprego. Também quando o empregador humilha de forma vexatória o empregado na frente de todos os colegas de trabalho, estamos falando de assédio moral, o desrespeito, a honra, a dignidade, a privacidade do empregado. A honra, a dignidade e a privacidade do empregado tem que ser preservados. Seja patrão, empregador, ele não pode ser tratado como rei, pois esse tempo da monarquia dos reinados já foi extinta. E da mesma maneira, o empregado, ele não pode ser tratado como escravo, ele não pode ser humilhado, escravizado, pois a época da escravidão também foi abolida. O que se procura a fazer, tentando seguir a risca, é que empregado e empregador sigam um princípio de igualdade, se tratando de iguais, com respeito um ao outro. Amigo e amiga trabalhador, faça o seu papel, o seu dever, a sua prática de cidadania, com esse conhecimento dentro do seu ambiente de trabalho, conhecendo os limites do patrão do seu empregador. Vou finalizando mais um vídeo por aqui. Fiquem todos vocês na paz de Deus, muita gratidão, muita luz. Até a próxima, tchau!